Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana se iniciando, mais uma possibilidade de renovação, de restauração, mais uma possibilidade de sermos melhores a cada dia. E cara, eu amo segunda-feira, porque na segunda-feira eu tenho a possibilidade de renovar, sabe? De aprender coisas novas, de refazer sempre, cada vez mais e melhor, sabe? Eu acho que segunda-feira é uma benção, se a gente chegou aqui é uma benção, tem muita gente que não chegou na segunda-feira. Então pra mim segunda-feira é algo muito bacana, eu amo segunda. É o melhor dia da semana pra mim, porque eu falo, caraca, tem uma semana inteira, inteirinha pela frente. Eu acho que esse tem que ser o espírito, sabe? E quando a gente começa a nossa semana bem, já agradecendo, já com toda essa vibe bacana, se sentindo bem com você mesma, cara, não tem como, não tem como essa segunda-feira não ser boa, essa semana não ser boa, porque depende da gente. E quando a gente entende que as coisas dependem da gente, cara, mudança de chave total. E aí, Giovânia, como você tá? Tudo bem? Então é isso, que a gente possa começar essa segunda-feira com todo o gás, com os projetos. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer na sua vida, aquele trabalho que você deseja vai chegar nas suas mãos, você vai ter bons encontros, você vai aprender coisas maravilhosas, você vai ser muito feliz, não só essa semana, como todas as próximas aí, mas tô profetizando coisas boas na sua vida, porque você precisa acreditar. Você precisa acreditar, porque às vezes a gente, devido a todas as frustrações e as dificuldades da vida, a gente fica triste, a gente fica abatido. Porque a gente é ser humano, essas coisas nos afetam e tal. Mas quando a gente fala, cara, vai ser massa, minha semana vai ser massa, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai dar certo, sabe? Cara, as coisas dão certo. Porque quando você coloca isso na sua mente e você trabalha pra que isso dê certo, obviamente, né? Não adianta só você ficar falando, você tem que correr atrás, fazer sua correria pra que as coisas de fato dêem certo. Elas dão certo. Então as coisas estão muito nas nossas mãos. A Juvena tá falando que ama a segunda-feira, e ela tá falando que está bem, que bom, isso mesmo, esse é o espírito. E por que eu falo de segunda-feira, né? Que eu amo segunda-feira. Tem muita gente que chega na segunda e fala assim, ó vida, ó céus, que horror, segunda-feira. E quando chega na sexta fica super feliz e tal, pra ela parece que só existe sexta. Se você tá nesse momento, nesse lugar onde a segunda-feira é horrível e você só gosta da sexta-feira, você precisa parar, repensar, rever os seus valores, rever se você tá fazendo algo que você gosta. Sabe? Eu sei que na vida nem sempre a gente pode trabalhar naquilo que a gente ama, né? Nem sempre a gente pode. Tem momentos que você vai ter que fazer aquilo que você não gosta. Mas assim, até quando você vai ficar fazendo o que você não gosta? Você também tem que se dar um prazo aí, meio que de validade, pra você começar a fazer aquilo que você ama. E começar a ver a segunda-feira com olhos diferentes, sabe? Porque senão você vai passar a vida inteira aí achando segunda, terça, quarta, quinta horríveis e só gostando da sexta-feira. Isso é vida? Não é vida. Ok, eu sei que tem dias que a gente não tá legal, né? Que a gente não tá se sentindo bem e é normal porque a gente é ser humano, a gente tem as nossas aí peculiaridades. Mas cara, toda segunda-feira a pessoa já acorda num mau humor danado, reclamando, sabe gente? Não, vamos ter um espírito de gratidão. Eu até falei no vídeo anterior que a gratidão, ela abre portas. Um espírito grato muda muita coisa. Que a gente possa ter um espírito grato, né? Olá, João Paulo, tudo bem? E é isso, galera. É uma mensagem simples, mas eficaz, né? Vamos correr atrás das coisas que a gente acredita que a gente pode melhorar. Vamos fazer acontecer. Isso só depende da gente. Eu acho que a gente passou por momentos bem difíceis, né? Como país, assim, né? O país passou por uma crise. E de uma certa forma a gente tá sentindo aí os reflexos dessa crise. Eu tô gravando. A gente tá sentindo os reflexos dessa crise e a gente precisa combater e lutar, sabe? Eu acredito muito em um Brasil melhor. Eu acredito muito em um futuro melhor. E eu sou uma pessoa também otimista, né? Eu acho que a gente tem que ser, sabe? A gente tem que acreditar que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. Que a economia do país vai mudar, vai melhorar. E a gente tem que fazer nossa parte também, que é cobrar isso. Dos governantes que a gente colocou lá no poder, sabe? Tipo, os deputados que a gente votou. Esse é um ano de eleição. É um ano também pra gente pensar em quem a gente vai colocar no poder, né? A gente tá vendo que muita coisa precisa ser mudada no país. E depende da gente também. A mudança começa em nós, né? E é isso, galera. Eu vou indo. Eu vou deixando vocês. Espero que essas reflexões tenham feito algum sentido. Tenham batido firme no coração de vocês. E a gente se fala nas próximas vezes. Beijinho. Tchau.